O que é o Karatê Tridimensional? Hoje eu vou me aventurar a falar do Karatê Tridimensional, esse conceito criado pelo Mestre Sagara. Me aventurar por quê? Porque o que eu vou falar são as interpretações de tudo que eu ouvi do Mestre a respeito deste assunto. E infelizmente ele não nos deixou o manuscrito, nem tão pouco o livro. O Karatê Tridimensional baseia-se na tríade Espírito, Mente e Corpo. Ou seja, que devemos treinar o Karatê visando a integração desses aspectos Espírito, Mente e Corpo, que na verdade é um só. E essa tríade a gente encontra também no próprio Karatê. Quando observamos que o Karatê é composto de três partes. O Kihon, o Katar e o Kumite. O problema é que nós, ocidentais, desenvolvemos uma visão muito fragmentada das coisas. Uma visão mecanicista que vê as coisas em partes. Então, a partir dessa fragmentação, cria-se o dualismo, mente e corpo, razão e emoção, o homem e a natureza, o eu e o outro. E isso fica muito evidente no Karatê nos dias de hoje, quando percebe-se que muitos senseis partiram apenas para o aspecto competitivo. Muitos senseis do estilo Shotokan já não têm mais a preocupação de trabalhar os detalhes, né? Essa coisa tão rica que Mestre Funakoshi, depois Mestre Nakayama nos deixou, né? Que foi um estudo bem elaborado da mecânica, da cinesiologia, enfim. De como que o Karatê, ele passa a ser uma ciência. Uma ciência em que podemos aproveitar as qualidades do nosso corpo, podemos aproveitar uma maior potência dos golpes através do movimento de quadril, enfim. Tudo isso foi um legado que esses mestres nos deixaram. Mas que muitos professores Shotokan já não se atentam mais, né? Preferem fazer com que os alunos treinem apenas os golpes, a movimentação de luta, não se preocupando com os detalhes, que realmente é o que dá uma base, né? Uma base para um Karatê forte. Então, o Mestre dizia que o Karatê é um todo. E aí ele fazia uma comparação, assim, ele dizia assim, que o Kihon seriam as palavras, o exercício das palavras. O Katah seria a concordância gramatical, o estudo da concordância gramatical. E o Kumite seria, então, o estabelecimento de um diálogo. Então, partindo dessa visão, pode-se dizer que existem muitos Karatêcas falando errado, falando mal, né? Bom, mas voltando ao Karatê tridimensional. É importante que se aceite a evolução do Karatê? Sim, é importante. Mas, se pegarmos os livros, né? Do Mestre Nakayama, de Bess, Karatê. Vamos encontrar ali conceitos atualizadíssimos em relação ao fundamento do Karatê. O treinamento de Sambon Kumite, o Gohon Kumite, o Ipon Kumite, o Jiu Ipon Kumite, né? É uma ferramenta fantástica para iniciarmos os nossos alunos ao desenvolvimento de uma boa técnica de combate. Nós estamos trabalhando o ritmo, distância e, principalmente, atitude mental. Mas isso, em muitos dojos, já foram deixados de lado. E é uma pena. É uma pena porque chega-se um momento em que a idade vai chegando e vamos perdendo a energia. E aqueles que desenvolveram apenas o aspecto competitivo vão sentir o cansaço, a perda do vigor físico. E aí, a competição, então, deixa de ser o objetivo e, como a pessoa não aprendeu, não teve o aprendizado de treinar o Karatê na sua totalidade, então, pensando que o Karatê é a sua competição, ele acaba desistindo. O aluno, ou qualquer praticante de Karatê, que teve toda a sua vida como Karatêca, baseado numa disciplina, na busca da perfeição dos golpes, na busca da perfeição do domínio, da base, do movimento, do movimento, logicamente, que vai colher benefícios. Uma vez que, treinado de forma consistente, tudo isso vai ser gravado, né, na memória muscular, na memória neural. E, logicamente, não vamos ter mais o vigor físico, mas a facilidade, né, de execução dos movimentos vão fazer com que nós tenhamos essa possibilidade de treinar o Karatê até os últimos anos de nossa vida, como fez o mestre Funakoshi. E, mestre Sagara, em relação à questão da tríade, da trindade espírita-mente-corpo, ele dizia que formar lutadores é muito fácil, que o nosso grande desafio seria formar pessoas harmoniosas, pessoas equilibradas, pessoas úteis à sociedade, como que pregava a mestre Funakoshi. Então, é preciso resgatar essa... resgatar a essência do que é o Karatê. Fazer do Karatê um instrumento que realmente possibilite as pessoas a expandir a sua consciência, a ter atitudes mais harmoniosas, fazer com que o Karatê possibilite as pessoas a conter a sua ansiedade, o seu nervosismo, a sua irritação, e que permita que a pessoa tenha desenvolvido essa consciência de de unidade, né, unidade consigo mesmo, com o outro, com tudo o que existe no Universo. Então, o Karatê é trabalhar o ser em todos os aspectos, espiritual, mental e físico. Um Karatê que não seja apenas sinônimo de medalhas, competições, lutas. E em relação a isso, eu lembro que Mestre Sagara contou uma passagem que ele estava no Japão num evento com os mestres, de várias modalidades de lutas, artes marciais, e cada um falou um pouco, né, da sua técnica preferida que derrubava o oponente facilmente. E quando chegou a vez do mestre, do Mestre Sagara, ele começou dizendo assim, meu Karatê não foi feito para derrubar, mas sim para levantar as pessoas. Osso. E aí E aí E aí Obrigado.